Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o Paizinho Responde. Para quem não me conhece, sou o Clodoaldo Paizinho, sou o responsável aqui pelo grupo da Rede de Autoescola Paizinho. E nós temos um quadro aqui no nosso canal falando o Paizinho Responde. Você faz a sua pergunta aí e a equipe nos traz, a gente acaba respondendo aqui para todos vocês, tá bom? A pergunta de hoje é de um seguidor nosso, dizendo o seguinte, ele foi fazer a habilitação, fazer a prova prática de direção veicular e por algum motivo ele chegou dirigindo a sua motocicleta, ele chegou conduzindo o seu próprio veículo, tá bom? E nessa parte ele pode ser reprovado ou não? Fica aí a questão, tá bom? Fica comigo no vídeo que eu vou estar respondendo essa pergunta para você aí. Então vamos lá, parte do princípio que se ele vai realizar a prova de direção veicular, não importa se é de motocicleta ou se é de caminhão, se é de ônibus, se é de carreta ou se é de carro de passeio, não importa. Vamos observar, ele está na fase de candidato à habilitação. Então uma vez, uma vez que o examinador percebeu que ele chegou com a sua motocicleta, que chegou com o seu veículo, lembrando bem, motocicleta, se eu tiver que fazer prova de moto, tá bom? Para não ter dúvida aqui. Então vamos deixar muito bem claro. Se eu falar exame de carro, vamos partir do princípio que ele não tem habilitação, ele vai realizar a prova da sua primeira habilitação. Se o examinador percebeu que ele chegou de conduzir no seu veículo, de primeiro momento não cabe a ele estar te reprovando, porque até então você não iniciou a sua prova. Agora, cabe a ele sim chamar um agente de trânsito e se tiver um policial na hora, ouve um flagrante, ele pode te parar, ele vai ter um flagrante que você está conduzindo um veículo sem ser habilitado. Aí você vai cometer uma infração de trânsito, passivo de multa. Aqui não tem nada a ver com prova, ok? Porque quando você estiver chegando com o seu veículo, você não está sendo avaliado. Você está conduzindo um veículo e cometendo uma infração de trânsito. Ele só vai conseguir saber disso por meio de um flagrante. Porque se você está chegando, não tem como ele saber se é aluno ou não, ok? Agora, quando você for realizar a sua prova para a direção veicular, ele não pode usar de regra que viu você dirigindo te reprovar por esse motivo. Aí ele está usando um pouco de abuso da autoridade dele. Se você errou por conduzir sem ser habilitado, então você tem que ser punido por uma infração de trânsito. E não pelo seu exame em si. Agora, cabe você o quê? Se você for reprovado, foi por falhas que você cometeu no trajeto da prova prática de direção veicular. E não pela pergunta por estar transitando, foi reprovado porque cheguei dirigindo. Não. Com certeza, se foi por esse motivo, eu tenho certeza absoluta, você pode verificar o seu boleto prático de direção veicular, que lá vai estar dizendo o porquê você foi reprovado. Você ultrapassou os três pontos. Ou você cometeu alguma infração eliminatória ou grave, média ou leve. E passou dos três pontos. Porque lá não vai estar uma infração porque você chegou dirigindo o seu próprio veículo. Então, tá bom? Se a dica foi importante para você e ficou alguma dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários. Tá bom? Agora, só uma dica também. Tome cuidado. Você vai fazer habilitação de carro. Você já é habilitado na sua moto. Você, nada impede você ir com a sua moto, estacionar em um local seguro e depois ir para o local de exame e realizar o seu exame prático. Isso pode acontecer tanto na categoria de carro, de moto, caminhão, ônibus ou carreta. Ok? Se você gostou da dúvida, compartilha aí. E se não é inscrito no canal, se inscrevam aí. E se quiser que o Paizinho responda a sua pergunta, deixa aí nos comentários que a nossa equipe aqui vai estar trazendo para nós e poder responder para vocês aqui em primeira mão. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!